Eu sou doidão 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 Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, põe, põe As meninas pra quebrar E é na pegada da sanfona TDA NIG LING DA GUITARA Na minha batida Que a galera se amarra E é na pegada da sanfona TDA NIG LING DA GUITARA Na minha batida Que a galera se amarra Eu sou doidão Eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Diz que eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Desce jeitinho He dance, he dance Essa é a página de jornal embaixo, meu irmão Maravilha, todo mundo dançando aí, eu tô gostando de ver isso, hein? Eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira, eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira, eu disse eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira, eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Embalou de vez aí, meu irmão Pra cima aí doidão, isso é parte ao vivo Transcrição e Legendas Pedro Negri